Acabou? Brincadeiras à parte, Zé, mas ô joguinho pra taçona, hein, gente? Fim de jogo, Santos 1, Corinthians 0 e o Coringão está classificado na Copa do Brasil, né? Por conta do saldo de gol, né? 4 a 0 na Neokímica Arena, né? E, cara, acho que esse vai ser um pós-jogo até rapidinho, né? Porque não tem muito o que falar, embora eu acho que... Vou tentar tirar algumas coisas boas dessa partida, né? E teve, teve. Mas vamos lá, um jogo onde nitidamente o Santos partiria pra cima do Corinthians, né? Nos primeiros minutos ali pra tentar fazer alguma coisa. Só que, cara, esse time do Santos é muito ruim, né? Muito ruim e não é de respeito algum. A gente assumir isso, assumir que o time do Santos não é um time bom, né? O torcedor santista sabe, cara, né? Mas quando vê outro, quando vê um rival falando, achar ruim. É normal. Enfim, cara, no primeiro tempo, o Santos, cara, não chegou a ameaçar o Corinthians, né? Eu acho que teve um lance, de fato, que acho que foi numa cobrança desse canteio que o jogador do Santos deu uma cabeçada ali e o Cássio fez uma defesa, né? Mas, no mais, e o Corinthians, cara? Nitidamente também, o time do Corinthians foi pra simplesmente jogar bola, né? No sentido de não agredir, né? Mas uma equipe que você vê que os caras não vão correr além do necessário, né? Tava chovendo, então, com o placar de 4 a 0, os caras não iriam arriscar, né? Vai ter aquele lance que tá mais desacordado e tudo mais, né? Então, tipo, foi um jogo que o Corinthians também soube... Acho que a gente não precisa nem falar soube se defender porque o Santos não atacou muito, né? Mas, assim, cara, o que eu vi de bom nesse Corinthians que jogou contra o Santos, né? A equipe do Vitor Pereira, né? Defensivamente ali, a gente pode falar assim, cara, que equipe bem treinada, né? O Gil, cara, mais uma partidaça do Gil, não tem o que falar, cara, mais uma partidaça do Gil, né? Então, assim, o Raul Gustavo, outro jogador também que, cara, ele fez uma boa partida, muito boa partida, né? Ele teve até um momento que o Gustavo deu uma de atacante ali, que pegou a bola e saiu que nem um louco, derrubando todo mundo. E na hora de voltar também ele sai derrubando todo mundo, enfim, né? Só que o Raul Gustavo, cara, de novo, de novo, ele peca no excesso de querer ser o general, de querer ser o xerife. Mas ele faz isso de forma errada, né? Raul, cara, você é um bom zagueiro. E eu não sei, gente, mas com a chegada do Balbuena, com a chegada do Balbuena, eu acreditava muito que a gente poderia ver o Balbuena e o Raul Gustavo, né? Eu acho que, principalmente pro Raul ser canhoto e tudo mais, só que diante do que eu tô vendo, o Gil tá jogando muito, cara. Depois daquele jogo lá na Bomboneira, o Gil tá vindo numa evolução aí muito boa, né? E o Raul Gustavo, ele tá bem, cara, ele tá bem, só que diante dessa mentalidade fraca que o Raul tá tendo, eu acho que ele pode acabar perdendo a vaga de titular e aí a gente vê um Gil Balbuena, né? Assim, o Corinthians teve um lance, né, no primeiro tempo de ataque ali com o Roger Guedes, que foi um passe do Adson. O Adson, pra mim, que fez uma boa partida, né, devendo em consideração o que foi ali, quando ele conseguia pegar a bola. E o Roger Guedes saindo no ataque ali, só que na hora que ele dribla o goleiro, ele já fica sem ângulo, né? Então ele chuta, mas chutou pra fora. No mais, também, no primeiro tempo não aconteceu muita coisa, não. E aí, no segundo, né, começam as alterações. Ah, e detalhe, né, Juliano, mais uma vez, que partido horroroso do Juliano, cara. É, meu, Juliano, gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que o Juliano, ele quer sumir da partida, né? Ele simplesmente, cara, analisam comigo, né? Analisam comigo. Se não, nessa partida de agora, nas próximas. Cara, o Juliano, ele pega na bola, ele quer se livrar. Tudo bem que, normalmente, é bom você dar aquele toque rápido, né? Dar um, dois, fazer aquela tabelinha. Só que, muitas vezes, o Juliano, ele tá sozinho, igual foi esse jogo contra o Santos, por exemplo. Que, cara, o Santos deixou espaço demais. É que o Corinthians parecia não querer agredir, mas deixou muito espaço. E o Juliano, como armador desse time, ele poderia pegar a bola, Juliano, analisa, né? Antes de você tocar a bola, mas não, a bola chega nele e já dá um toque. Ele já se livra da bola. Incrível, cara, incrível. Então, é, tipo assim, mais uma partida horrível do Juliano, né? Defensivamente, não tenho o que questionar. Acho que foi bem, né? Teve o pênalti no segundo tempo, né? O pênalti, o Cássio sabia, né? Na hora que o Cássio chegou ali, ele já foi pra fazer o pênalti, né? Praticamente. E, enfim. Ah, tá. Outra coisa que eu queria falar é sobre os miudinhos, né? Os miudinhos. O Vitor Pereira tirou o Roger Guedes, que saiu reclamando, né? O Roger Guedes saiu reclamando. Cara, para de reclamar, mano. Para de reclamar. Saiu, já era. Vai entrar outro. Foco no jogo seguinte. Enfim. Saiu o Roger Guedes. Entrou o Giovani. E, cara, o Giovani teve uma chance. Uma chance. Agora, eu não me recordo quem que foi que deu o passe para o Giovani, cara. Não sei quem que deu o passe para o Giovani, mas ele sai no contra-ataque ali, na cara do gol. Ele errou, né? Eu estava torcendo muito para o Giovani fazer aquele golzinho, cara. Mas acabou errando. Depois entrou o Felipe também, cara. O Felipe, né? Ah, mas vai criticar os meninos da base? Meu, estou falando dessa partida, né? Nessa partida, o Felipe achei meio afobado, né? Não foi bem ali quando entrou. E o Rony, para mim, fez uma boa partida. E o Xavier, tá? O Xavier, quando ele entrou, defensivamente, achei que ele foi bem. Ele roubou algumas bolas ali. Então, gostei do Xavier. Cara, e o Xavier, mano? Se ele se esforçasse um pouquinho mais, ele poderia ser um bom jogador, cara. Porque ele tem porte físico, né? Ele tem um jeitão, assim, de estilo Ralf, sabe? Estilo Ralf. Só que eu não sei, cara. Porque a gente viu inúmeros treinadores passando pelo Corinthians. O Xavier, normalmente, ele era o... Ele meio que começava jogando, né? Só que ele sumia na mão dos treinadores ali. Não sei se ele não treina bem. Aliás, o Vitor Pereira já chegou a falar isso, né? Na própria coletiva, o Vitor Pereira fala que faltava o Xavier se treinar um pouco mais, né? Então, tipo, se ele fizesse isso, eu acho que ele poderia nos render alguma coisa, né? Com certeza vai ter gente criticando aqui, porque eu acabei elogiando o Xavier. Mas, estou analisando essa partida. No mais, né, gente? Foi isso, cara. Aquela partida que, obviamente, a gente fica feliz por conta que o Corinthians já estava classificado. Mas, aquela partida que foi para cumprir a tabela, né? Vamos dizer. Tabela não, porque não é pontos corridos. Mas, enfim, tem que ter. Tinha que ter o jogo de volta, né? E o Santos não levou perigo para o Corinthians de fato. O Corinthians também não quis muita coisa nessa partida. Acaba que fica ruim para a gente, telespectador, né? Para o torcedor assistir a partida. Porque é aquele momento que você pensa, pô, eu poderia estar dormindo, né? Só que, vou reclamar? Não vou, né? Porque se não fosse para reclamar, quer dizer, se fosse para eu ficar reclamando aqui, significa que o Corinthians, né? Estaria necessitando do placar. E não foi assim. Foi justamente uma partida xoxa, né? Vamos dizer assim. Foi uma partida xoxa por conta do primeiro jogo que foi 4x0. E merecidamente o Corinthians fez 4x0. Então, deu esse direito de colocar o regulamento embaixo do braço, né? E jogar do jeito que foi. Enfim, estamos classificados nas quartas, né? Vamos ver quem será o nosso adversário. Lembrando que é sorteio. E, ah, no momento que encerrou a partida, cara, é... Um torcedor invadiu ali o campo da Vila Belmiro e tentou agredir o Cássio, cara. Meu Deus do céu, né? E depois dele entrou um monte de torcedores ali. E... complicado, cara. Complicado. Graças a Deus, aparentemente não aconteceu nada com o Cássio, né? E com os outros jogadores do Corinthians. Rapidamente eles saíram do gramado, né? E é o torcedor acabando prejudicando o próprio clube ali, né? No caso dos torcedores do Santos que invadiram o gramado. Não tem necessidade, né, gente? Não tem necessidade. Enfim... Esse foi o jogo aqui rapidinho. Se você curtiu... Ah, melhores da partida, né? Vou colocar aqui Gil, pra mim. Melhor da partida. Foi excelente ali. Cara... Ia colocar o Raul Gustavo, mano. Eu vou colocar. Mesmo ele tendo cometido aquele erro ali, pra mim. No sentido de querer dar uma de machão, né? Mas o Raul Gustavo também fez uma boa partida. E eu acho que... O Bruno Mello também foi bem, cara. Vou fazer jus aqui. E vou pro Bruno Mello. No mais, no meu campo pra frente, cara. O Rony foi bem. O Duqueiroz foi bem também, né? Não foi o Duque a gente conhece. Mas é isso. O ataque fez muita coisa, né? Então vou colocar aí pra defesa do Corinthians o pódio de hoje. Beleza? Então esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E deixa aqui quem foi os três melhores da partida pra você. Beleza? Eu sei. Eu sei que você quis dormir na partida. Eu também. Eu também. Mas é o Coringão, né? A gente tem que assistir de qualquer maneira. É nóis. Respeita as minas. E vai Corinthians! Tchau, tchau!